O setor de microfinanças começou há mais de 25 anos em Cabo Verde, com pequenos créditos, tendo já realizado dezenas de milhares de operações de crédito e beneficiado centenas de pessoas. Considera-se microfinanças a atividade exercida pelas entidades autorizadas e que consiste na prestação de serviços financeiros adequados e sustentáveis a favor das populações de baixo rendimento, normalmente excluídas do sistema financeiro tradicional. Um sistema de microfinanças pode prover os cidadãos de diversos serviços financeiros, dentre os quais empréstimos, poupança e microseguros, transferências, formação, apoio na criação de microempresas. Com a entrada em vigor da nova lei que regula a atividade, sete instituições de microfinanças estão acreditadas pelo Banco Central e podem operar com base no novo figurino institucional. A atividade de microfinanças, capaz agora de estar sujeita à regulação e supervisão do Banco de Cabo Verde, representa cerca de 2% do PIB de Cabo Verde. Com a entrada em vigor em janeiro deste ano da nova legislação e regulamentação, as instituições de microfinanças são obrigadas a fazer a segregação das funções de natureza social e migrar para instituições de natureza de microfinanças. Esta medida exige mudanças de comportamento e atitude por parte das instituições que passam a ter um novo modelo de negócio, novas formas de gestão e nova cultura em relação ao Banco de Cabo Verde. As instituições de microfinanças passam a prestar contas e adequar internamente o seu modo de funcionamento. Em termos de financiamento, esse novo modelo pretende facilitar o acesso ao fundo das instituições de microfinanças. Para além de mudanças institucionais, é necessário apostar em ação de formação e de capacitação para todos os integrantes das instituições de microfinanças, para poderem adequar-se à nova legislação e para que funcionem com a sustentabilidade. As microfinanças têm como público-alvo funcionários com vencimento baixo, mulheres-chefes de família, jovens recém-formados à procura do primeiro emprego, agricultores e criadores de gado, microempresários. Para solicitar um crédito junto das instituições de microfinanças, deve reunir as condições estabelecidas por estas instituições, nomeadamente ser maior de 18 anos, estar desempregado ou sem emprego estável, não ter no momento incidentes bancários, créditos mal parados, dívidas ou prestações em atraso, não conseguir crédito bancário pelas vias normais, por não apresentar garantias, ter uma ideia de negócio viável e bem fundamentada, dirija-se a uma instituição de microfinanças do país e conheça as condições para aceder ao crédito que precisa. Você que é empresária, inscreva-se na Ames CD. Mujer nos inspiração. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma